O equipamento é Odissei, ele é um scanner de ensaios imunológicos, tá? E além do Westerblot, ele também tem a finalidade de escanear outros tipos de materiais, tá? Não somente uma membrana de Wester. Então, por isso que é tão bacana esse equipamento, tá? Tão importante também pra quem tá utilizando. Bom, nós temos, então, esse é um exemplo do equipamento Westerblot clássico, ok? Nós temos mais de 20 mil usuários, são mais de 2.500 publicações, são várias as aplicações relacionadas ao equipamento, temos reagentes otimizados, suporte técnico excelente por meio da Odissei e os nossos protocolos. relacionados ao equipamento é realmente muito eficaz, tá? O que nós temos oferecendo relacionado a aspectos gerais? Esse equipamento, nós temos equipamentos da linha Odissei, ok? E nós temos acessórios também relacionados. Além disso, nós temos os reagentes pra você otimizar a sua reação. Nós temos tampões, membranas e anticorpos secundários marcados com air dye, que nós chamamos, é um corante no espectro de onda infravermelho, tá? Isso é uma tecnologia agora avançada, tá? Então, nós temos anticorpos secundários marcados com esse air dye, ok? Então, além do equipamento, nós oferecemos acessórios, como também os reagentes, tá? No final da palestra, eu vou abrir, então, pra questões. Então, se vocês quiserem anotar algumas questões, no final da palestra eu vou abrir, tá? Pra elas. Bom, o que seria, então, a família Odissei, pessoal? A família Odissei, nós temos quatro representantes, tá? Como já apresentado, nós temos o Odissei clássico, o FC, o SA, como também o Pure, ok? O que diferencia um equipamento do outro? Bom, o que diferencia, então, um do outro? Nós temos, então, o Odissei clássico, que está relacionado, então, a diferença entre aquisição de imagens, então, o que a gente pode colocar aqui, ali, naquele equipamento e escanear, tá? Como também aplicações, tá? Começando pelo Odissei clássico, nós podemos adquirir imagens de gés, membranas, placas, pequenos animais e secções tessiduais. Então, se você pensar, o Odissei clássico, ele é pra várias aplicações. Então, se você adquiriu o Odissei clássico, você pode utilizar tanto pra escanear um animal, um pequeno animal, como pra uma simples membrana, ok? As aplicações, obviamente, então, levando-se em conta a aquisição de imagens, seria o Western Blot Quantitativo, que é o de maior interesse para os nossos pesquisadores, In-Cell Western, In-Gel Western, Array de Proteína, Elisa, Flisa, que eu vou explicar adiante o que poderia ser o Flisa, Enza, Northern Southern Blot e Bioanálise Estrutural de Camundongos, tá? No caso do Odissei clássico, nós temos um acessório, que é o mouse code, tá? Já mostrado até anteriormente, no qual você pode colocar, no máximo, até três camundongos pra você escanear aquele camundongo vivo, ok? Então, não há necessidade de sacrificar o animal, ok? Em relação ao Odissei FC, então, por exemplo, eu tenho um pesquisador que não faz modelo animal, aí eu posso utilizar o quê? O FC. O FC é daquele pesquisador que faz o Western Blot, o Multiplex também e uma documentação de gel. Então, o que eu posso inserir aqui? Placas, perdão, membranas e gels, tá? Então, eu tenho esse diferencial do clássico. Qual seria o outro diferencial também do FC? O FC, além da super tecnologia, essa tecnologia avançada que é o infravermelho, nós temos também, pro pesquisador que ainda não tá com aquela vontade de sair da quimio-uminescência, nós temos, então, além da análise de você poder utilizar o AirDye, aquele marcador infravermelho, você ainda pode continuar com a sua quimio-uminescência. Então, no caso do clássico, nós não temos, nós passamos direto para a tecnologia infravermelho. Agora, o FC tem a mesma tecnologia infravermelho com a adição de quimio-uminescência ainda. Então, você pode continuar fazendo o seu Western como você costumava fazer, tá? O SA, o SA seria gels, membranas e placas. Então, nós temos, semelhante ao FC, por aí nós podemos incluir placas. E, além disso, nós podemos fazer um high throughput, quer dizer, alto rendimento. Então, você pode escanear, tem um acessório à parte que você pode comprar, pra você colocar até 50 placas, pra você escanear ao mesmo tempo, tá? Então, nós temos o SA com essa finalidade. Obviamente, nós podemos... Quais são as aplicações? O Western, Oncel, Incel, Elisa e Flisa. Tá? Qual seria, então, do nosso último representante aqui da família Odyssey? Nós temos, então, pra somente, o Pierce, somente a nossa pérola que a gente fala, só serve pra, então, externear pequenos animais. Então, eu sou um pesquisador, eu somente faço análise com pequenos animais. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero comprar, então, um pra pequenos animais. Aí, eu vou e tenho um específico. Então, pra qualquer pesquisador, nós temos um Odyssey específico da linha Odyssey. Tá? Então, vocês realmente, todos os pesquisadores estão... Apresentam, né? Tem sempre um pra cada pesquisador, pra característica de cada um. Então, nós temos como aplicações aqui, proteínas de superfície. Obviamente, você pode estudar receptoras ou transportadoras. Análise estrutural, você pode analisar o satura do animal. Por que não, né? Progressão do moral, então, desenvolvimento do moral. Biodistribuição e angiogênese. Então, o que estiver relacionado ao animal, você pode analisar. E nós temos reagentes específicos pra isso. E biodistribuição de somas logicamente marcadas. E aí, você pode detectar vírus, tá? E também monitorar a célula. Tá? Então, esses quatro representantes estão em esperitência em a família Odyssey. Ok? Todos são escândalos de escândalos imunológicos. Quais são as vantagens de você começar a passar da quimiluminescência, por exemplo? Então, começar a utilizar uma técnica mais eficaz. Então, você utiliza o infravermelho pra isso. Bom, então, aqui são alguns exemplos de figuras de um Western. Um array, um arranjo de proteínas. In-cell Western. Géis corados com pumasse. Você pode muito bem corar o seu gel, colocar naquele scanner. E aí, você tem a sua análise, a sua imagem. E imagens em vivo. Ok? Nós temos, então, marcadores no espectro infravermelho, nos canais 680 e 800. Tá? Então, é uma tecnologia nova, que é hiper-eficiente. Então, você vai conseguir analisar tudo que você quiser, quer analisar com a maior eficiência. Os resultados são fidedignos. Então, além de você, então, não precisar daquela sala escura, então, de filmes. Então, a gente perde bastante tempo com essa análise. A gente ainda tem que fazer toda a análise do Western, por exemplo. E aí, você perde um grande tempo dentro da sala escura. Então, chega de sala escura agora, né, pessoal? Então, vamos partir pra essa nossa inovação, que vale a pena. Alta sensibilidade. Você pode quantificar. Então, eu tenho um Western. Eu posso quantificar, eu posso analisar o tumor, o desenvolvimento tumoral do animal. Então, eu tenho o software pra isso. Então, você pode detectar duas proteínas ao mesmo tempo. Então, você tem um gel, você pode detectar duas proteínas ao mesmo tempo. No incel, no incel. Então, você não gasta o seu material ou a sua amostra. Você pode, então, detectar duas proteínas simultaneamente. Por quê? Porque eu utilizo um marcador de 680 e de 800. Então, eu tenho quase uma diferença de 100 nanômetros de um e outro. Então, eu não tenho sobreposição do espectro. Então, isso é muito bacana pra quando você tá utilizando. E aí, você não tem gasto de material também. O sistema é aberto. Então, vocês vão perguntar pra mim. Lucila, eu tô querendo comprar. Mas eu vou ter que adquirir essencialmente o AirDye? Não. Você pode adquirir que é a Lycory, a UnScience e elas digam, né? Mas você pode também ter um marcador que tenha uma fluorescência no mesmo espectro, no mesmo número de nanômetros. Então, eu tenho de outro fornecedor eu também posso usar. Então, não é fechada. Então, a gente se sente melhor até pra adquirir o equipamento em virtude disso. Não é fechada, não é fechada, não é fechada. Ok? Aqui nós temos um exemplo do que seria, então, quino-luminescência versus fluorescência. Então, como a gente sabe, a gente vai fazer uma quino-luminescência e nós utilizamos o quê? Nós temos o nosso material e nós temos um antígeno. Utilizamos um anticorpo primário ligando o seu antígeno. E um anticorpo secundário, que na maior parte das vezes nós utilizamos uma peroxidase. E aí, o que a gente vai colocar ali? O substrato daquela enzima. E aí eu tenho, então, aquele sinal que é apresentado. Aí eu pego aquilo, vou pra sala escura, fico um bom tempo lá dentro e aí eu consigo o meu resultado. Ok? Então, esse seria a quino-luminescência. Um resultado, um exemplo de resultado de quino-luminescência, esse é um gel. Então, eu tenho a transferina diluída. Ela foi transferida pra membrana, então eu sou uma membrana de nitrocelulose. E você colocou aqui um anticorpo secundário marcado com HRP, que é a Horsi Redish Peroxidase. O que eu posso ver aqui? Eu posso ver uma saturação inicial dessas bandas com 10 nanogramas. E eu tenho aqui, no valor de 1.2 picogramas, um ano arterial, eu não consigo ver nada. Eu tenho um tempo de exposição longo? Eu tenho. É tempo dependente? É. Eu coloco substrato lá e eu tenho uma enzima tempo dependente. Eu tenho, como eu já tinha falado, eu tenho a cinética enzimática. Então, eu tenho aquele tempo, eu coloco na substrato, eu ainda tenho que esperar um certo tempo. E eu tenho difusão de sinal. Além de eu ter essa saturação, eu tenho difusão de sinal. E eu, pequenas bandas, ou bandas muito claras, eu não consigo visualizar. Então, eu tenho pouco material, no caso aqui eu não consigo visualizar. Então, esse é um exemplo de um gel, de uma membrana, perdão. E aí eu tenho o exemplo de quimio-luminescência. Mas, logicamente, a maior parte utiliza quimio-luminescência. Mas, agora, eu vou mostrar o que seria o infravermelho. No infravermelho, eu tenho, da mesma maneira, um antígeno de membrana. Eu tenho um anticorpo primário ligado ao antígeno e um anticorpo secundário, não marcado com HRT agora. Eu tenho um anticorpo marcado com esse corante infravermelho, que é o ardaio, que nós chamamos de ardaio. E aí eu tenho um laser que excita aquele fluorescente e emite uma fluorescência que, logicamente, é detectada pelo equipamento. E aí você tem o seu resultado. Então, qual é o resultado que eu vejo quando eu faço o infravermelho? Eu tenho uma menor saturação da banda, então ela não fica. Você consegue quantificar isso aqui. Você tem uma noção do que seria aqui esse material, esse primeiro poço. E 1.2 picogramas, essa banda mais clara, você consegue visualizar. Ok? Então, você não perde o material, você não perde a análise. Além de você ter essa membrana por mais de dois anos guardada, ok? Você não precisa de sala escura, não precisa de tempo de exposição. Quando você coloca no equipamento, você liga aquele equipamento, escaneia aquela membrana, ou aquele mal, ou aquela placa, e aí você vê o seu resultado otimizado, tá? Sem preocupação alguma. Então, não tem difusão de sinal. Então, ele indiretamente detecta e o computador passa todos os resultados para o software. E aí nós temos, então, uma alta sensibilidade relacionada, então, ao uso do infravermelho. Ok? Aqui nós podemos, como exemplo...